Gravado por Fernando Mendes, Teresina, Brasil Que Eternos, a Joaquim de Araújo Não morrestes, por mais que eu brade a gente Uma orgulhosa e vã filosofia Não se sacode assim tão facilmente O julgo da divina tirania Clama em vão, e esse triunfo ingente Com que razão, coitada, se inebria É nova forma, apenas, mas pungente Da tua eterna, trágica ironia Não, não morrestes, espectro O pensamento como Dante se encara E és o tormento De quantos sobros livros desfalecem E os que folgam na orgia ímpia e devassa Ai, quantas vezes ao erguer a taça Param e, estremecendo, empalidecem É, 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 é. é, 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 é